Tá eu e o Tef Marques, já, já vai bater o sinal Vai bater o sinal, corre pra trás da escola que ela vai Pama nossos, pra má, nosso, pra má, nosso, pra má, nosso, pra má Vai, vai mamar, vai mamar, vai mamar, vai mamar, vai mamar Vai mamar, vai mamar, vai mamar, vai mamar, vai mamar Ta eu e o Timar que já, já vai bater o sinal Ta eu e o Timar que já, já vai bater o sinal Corre pra trás da escola que ela vai Mama, 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 mama o nosso pau Vai, vai, mama, 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 mama Vai mamar, vai mamar, vai mamar, vai mamar meu pau Da ele e o Timar que já já vai bater o sinal Da ele e o Timar que já já vai bater o sinal Da ele e o Timar que já já vai bater o sinal Vai bater o sinal, corre pra trás da escola que ela vai Vai mamar, vai mamar, vai mamar, vai mamar, vai mamar meu pau Da ele e o Timar que já já vai bater o sinal Da ele e o Timar que já já vai bater o sinal Corre pra trás da escola que ela vai Mamar, 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 mamar nosso pau Vai mamar, vai mamar, vai mamar, vai mamar meu pau Da ele e o Timar que já já vai bater o sinal Da ele e o Timar que já já vai bater o sinal Da ele e o Timar que já vai bater o sinal Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado